Vinde, vinde moços e velhos Vinde todos apreciar Assim cantavam as pastorinhas Do cordão encarnado, do cordão azul E rosto pintado, boca de batom Estrelas do norte, cruzeiro do sul Palanque iluminado, enfeitado de flores Papéis multicores de seda e crepom Assim cantavam as pastorinhas Do cordão encarnado, do cordão azul E rosto pintado, boca de batom Estrelas do norte, cruzeiro do sul Palanque iluminado, enfeitado de flores Papéis multicores de seda e crepom Chegava a hora do velho faceta Com suas piruetas atiçar a multidão Ao som do trompete, sabumba e pandeio O velho matreio fazia o lenão Tinha um laço de vida Da pastora mais bonita Com anel e transilim Enquanto a Diana De saia rodada, cantava pra mim Tinha um laço de vida Assim cantavam as pastorinhas Do cordão encarnado, do cordão azul De rosto pintado, boca de batom De rosto pintado, boca de batom Estrelas do norte, cruzeiro do sul Palanque iluminado, enfeitado de flores Papéis multicores de seda e crepom Assim cantavam as pastorinhas Do cordão encarnado, do cordão azul De rosto pintado, boca de batom Estrelas do norte, cruzeiro do sul Palanque iluminado, enfeitado de flores Papéis multicores de seda e crepom Chegava a hora do velho faceta Com suas piruetas atiçar a multidão Ao som do trompete, zabumba e pandeiro O velho madeiro fazia o leilão Tinha um laço de vida Da pastora mais bonita Com anel e transilim Enquanto a Diana De saia rodada, cantava pra mim Tinha um laço de vida Da pastora mais bonita Com anel e transilim Enquanto a Diana De saia rodada, cantava pra mim Trípada Guida A Σ ..." Espeque traveler Qual o eleven sequel Um Dien B soup Né Si B